Meninos e meninas, vim mostrar o meu fogão para vocês. Ah, fogão lindo! Excelente marca, a minha marca, que eu lavo a roupa também é da mesma marca. E quando eu vi esse fogão lá, eu apaixonei assim de... Foi amor de primeira vista, viu gente? Esse fogão, ele estava numa promoção muito boa, porque ele estava na amostra. Eu não sei como diz, quando põe na amostra, como surgiu assim da mente, que as pessoas deixam lá, para as pessoas verem e se gostar, até pega outro lá para dentro da caixa. Trouxeram para mim, sem a caixa, mas sem não ver o caixa, tudo bem. Eu fiquei muito feliz. Também porque, gente, foi feito assim um preço, olha, ele era R$2.200. Eles passaram do R$1.700 e falaram que não tinha desconto, era de setembro que a gente tinha feito um desconto, assim, disse que muito grande, né? E não podia baixar mais. Mas eu fui em cima, em cima, até que eles abaixaram, deixaram para R$1.658. A vista também não podia ser parcelado, nem no cartão, nem em dinheiro. Um precinho muito camarada, gostei demais, porque esse fogão, gente, é um fogão em tanto, né? É um fogão para muito tempo. Eu vou aproveitar ele muito, gente, fazer muitas, assim, comidas deliciosas aqui. Eu vou mandar umas receitinhas aí para vocês, maravilhosas. Sem o gás aqui, o bujão de gás aqui, eu acho que fica bem mais bonitinho a cozinha. Colocando lá na área do trabalho, eu acho que ele fica mais seguro. Também fica mais espaçoso, né? Sem o bujão de gás. Mais estético aqui, a cozinha. Os botões. Fica bem retirado, né? Outro fogão que eu tinha, não tinha esse estilo aqui, bem diferente. E que o botão também do outro era de lado, gente. Não ficava aqui em cima. Que nem que se eu colocar a panela, ele não fica com o cabinho da panela, o cabinho for comprido, não fica aqui lá de fora, que a gente pode encostar, assim, bater, né? E derrubar. Aqui já é um ponto positivo que eu amei, quando eu vi isso. Eu gostei também do formato das gradinhas. Não tem que ficar dançando a panela aqui em cima. E olha, gente, que coisa mais fofa. Olha, que lindo. E também foi por esse motivo que eu interessei por esse fogão, é de ter essa boca central, grande, e ter essa aqui menorzinha, essa aqui média, e aqui vem outra média, e essa menorzinha. Então, eu achei isso daí um ponto também positivo, gostei muito. E da tampa. Olha só, a tampa não chega até o final, até aqui à frente. E é um detalhe muito bonito. Como ele é bem reforçado. Agora vamos para o forno. Olha, aqui tá o manual. Eu vou ler com bastante atenção como usá-lo. Outro detalhe que me fez trazer esse fogão para a minha casa, essa parte aqui, dessa gradinha, acompanhar a portinha. Quando abre, fechou, abriu. Olha só, duas gradinhas. Pode estar mudando, né? E aqui, não sei se dá para vocês verem, Está tudo marcadinho. Aquecer 250 graus a 280. Nível de temperatura do frango para carne vermelha, lasanha, bolo, biscoito, suspiros. Essas marcações facilitam muito. Esse é do forno, alta. Olha, média e baixinha. Alta. Eu gostei muito, muito do meu fogão. Espero que vocês aí também tenham gostado. E deixo um forte abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Com nova sanidade. Beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo.